Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro sabe bem que em recessão e estagnação económica, agravar os fatores de produção pode conduzir a mais desemprego, assim como sabe também que em períodos de crescimento económico o tecido empresarial absorve o custo do aumento dos salários, portanto isso é óbvio. Qualquer destas afirmações em contexto é verdadeira. E por falar em tecido económico, e o emprego diz muito ao Sr. Ministro, e o desemprego também, o crescimento económico diz menos, porque há a questão que lhe foi colocada se havia uma estratégia para cautelar a desaceleração económica, do crescimento económico em Portugal, o Sr. Ministro não disse rigorosamente nada. E podia, encadeando na pergunta sobre a formação, falar nisso, porque efetivamente o tecido empresarial tem-se queixado que tem sido arredado da formação profissional, das verbas da formação profissional, tem sido, digamos assim, uma formação profissional que não conduz à colocação de uma obra qualificada no mercado de trabalho de todo o tecido industrial, porque se dedica a áreas sem interesse para o tecido industrial. E afastar as empresas por um critério da criação líquida de emprego, como tem acontecido nos últimos anos, é, do nosso ponto de vista, um profundo disparate. E por isso, a esquecez de uma obra qualificada no mercado de trabalho, sendo uma demagogia fina, diz ele o que foi pela imigração. Mas enfim. No que toca, no que toca, no que toca, é uma demagogia fina, Sr. Ministro, quando não se faz nada para que a mão de obra existente esteja qualificada para entrar no mercado de trabalho, ponto. Depois, e eu já estou farto de ouvir, a requalificação e o impacto na segurança social. O Sr. Ministro sabe bem, primeiro, que a Lei da Imobiliade Especial, que cria ou estabelece a requalificação, é uma criação sua. É, é. O decreto é a Lei 53 de 2006, 7 de dezembro, Sr. Ministro. Não vale a pena estarmos a rir-se porque é uma criação sua, do António Costa, do José Sócrates. E foi o Sr. Ministro, o Governo, o anterior Governo socialista, que implementou os primeiros instrumentos de imobiliade especial. Ponto final. Segundo, o impacto que teve, a requalificação no âmbito da segurança social, o impacto que teve no ICE e no universo do ICE, é diminuto. É diminuto. É diminuto. Quem absorveu a maior parte do impacto, quem absorveu a maior parte do impacto, foram os centros distritais e foi sobre assistentes operacionais, e foi técnicos superiores de carreiras não subsistentes. Ponto final. Mas os senhores alardearam tudo isso, que reverteram a requalificação. Então, se reverteram, teve impacto. Sr. Ministro, o problema das pensões e do atraso das pensões reside num conjunto de coisas. Sr. Deputado, eu agradecia-lhe que terminasse. Eu não sou tão generosa como o Sr. Presidente. Eu serei verbíssimo. Os serviços demoram meses a responder aos próprios serviços. Ou seja, o Centro Distrito de Lisboa demora meses e mais de meses, sob, por exemplo, um conjunto de retribuições num período de pesca de alto mar. Demoram meses. Os serviços, ao fim de meses, pedem informações aos requerentes que têm no próprio processo e acesso. Como, por exemplo, perguntar, ao fim de sete ou oito meses, se o pensionista ainda está a trabalhar. Se há remunerações, contribuições, todos os meses, faço com a análise real... Sr. Deputado, Sr. Deputado Rui Cruz, agradeço-lhe que termine. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua paciência e termino. Há um conjunto de situações que atrasam o processo porque dependem do próprio funcionamento dos serviços e não de outras coisas. Obrigado.